Quase completa a anotação, apita o árbitro, São Paulo toca na bola, começa o jogo Comigo e com toda a equipe esportiva da CBN Comeu o eterno chefe, Ospa Santos Tem bola rolando na meu time, Karenda São quase, cara a cara, sai o goleiro, Karenda Pro gol São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Karenda Toca no Karenda e quer gol É Rafael Prati Toca no Karenda e quer gol Toca no Karenda e quer gol Isso, lançamento cumprido pra Karenda e entrou na grande área, ganhou do Torres Aí vem o Cássio, Karenda e aperta na pequena área, desvia pro fundo do gol Toca no Karenda e quer gol Toca no Karenda e quer gol São Paulo São Paulo São Paulo Corinthians Corinthians 0 Gol legal, Pratis Gol Legal 1 a 0 1 a 0 1 a 0 pro São Paulo Juiz está no meio do campo esperando a cabine dar o ok Lá pra reiniciar o jogo Pra dó outra vez o Corinthians Dá o ponto alto A saída de bola Placar que 1 a 0 para o São Paulo Valeu, gol São Paulo na frente O detalhe Pra dela Que o São Paulo já tinha tentado esse tipo de jogada, Oscar Uma bola longa Que viajou Dessa vez do lado direito Buscando o Kaleri mais pela esquerda Lindo lançamento do Rato Que chega a segunda assistência no Paulistão Na primeira finalização certa de Kaleri no Paulistão Gol Sexto dele em Majestosos E o São Paulo na frente em Itaquera 1 a 0 Todo mundo, todo mundo na boca do gol Vai no Torrado Sai da direita Vai pra esquerda Pra bater o Vescandeio Autorizado Levantou Lá na grandeada Toca de cabeça Pro gol São Paulo 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 Diego 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 Costa São Paulo São Paulo Luiz Gustavo Luiz 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 era Luiz Gustavo, chega pra desviar pro fundo do gol bola cruza a frente do Cássio cai no canto esquerdo, balança a rede do timão, segundo gol do São Paulo Luiz Gustavo acaba de entrar Luiz Gustavo, camisa de 16, é bola na rede agora no placar da CBN 2 0 Sol Ferreira que volta ali pra fazer referência pro goleiro, Rafael Bastiapansa vai lá pra ali de frente da pequenária, bola cruzada tá na boca do gol, bateu no zégano, rebote e volta pro goleiro Corinthians do Corinthians do Corinthians Arthur 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 Souza o centro-avante cruzamento do Arthur Arthur Souza de primeiro uma bomba indefensável balança a rede do São Paulo Arthur Souza entrou no segundo tempo pra fazer camisa número 29 Arthur Souza bola na rede Corinthians golaço golaço do Arthur Arthur Souza agora 46 minutos do segundo tempo no placar da CBN São Paulo dois corrente um o detalhe pra dela o detalhe Oscar que o mano só tem praticamente meninos do terrão no banco recorreu a eles e foi justamente assim que fez o gol pra diminuir quer mais lá vem Corinthians com ataque Michael Nome meteu na grande na peresquerda passa por todo mundo deseado o zagueiro vai pra fora escanteio mais quatro como é que fica a arena escuta só esquentou o jogo em prática esquentou muito né Oscar São Paulo tava com o jogo tranquilo e ficou tão tranquilo tão tranquilo que quase largou o Arthur Souza diminuiu o Corinthians na empolgação o torcida gritando vai tentar um empate que seria maravilhoso pro Corinthians o jogo do Diak fala Gabriel do Diak é isso o São Paulo tem que pisar na bola e o Corinthians vem com tudo lá vem Corinthians do ataque 49 e 50 tem segundos pra cá para a bola pela ponta de 80 Michael Kluson na grande era tenta o domínio Wesley cai perde tiro São Paulo corte é feito rebate e volta da Ferreira arma contra o ataque pela esquerda termina o jogo na Belguia de Carana São Paulo dois Corinthians um São Paulo Caleri Luiz Gustavo Corinthians Arthur Souza termina o jogo na Melquímica Arena Caio Tabu São Paulo ganha dois a um futebol Globo CBN pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol oferecimento paulista bom de palpite profetiza na betinacional ponto com tem Patriane em São Paulo ao lado do metrô quem compara compra Patriane chega de planilhas libere o crescimento da sua empresa com o sistema de gestão OMIE O que é o jogo da Melquímica Arena vitória do São Paulo São dois a um as manchetes dos comentaristas da CBN Rafael Prates São Paulo parecia ter jogo tranquilo Corinthians foi na empolgação e assustou um pouquinho no final Gabriel Duziaki pequenas margens e uma grande vitória do São Paulo Central da Bola vem aí pra falar da rodada de hoje amanhã eu volto com o jogo das sete e meia da noite o Palmeiras em campo contra o Bragantino às nove e meia da noite Vinícius Moura com o jogo do Santos e Água Santa amanhã continua a bola rolando aqui na CBN com o campeonato paulista vem aí agora Central da Bola em um minuto com Roberto Ghioy em um minuto Central da Bola no mar em um minuto